Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Quase tá tudo bem, né amor? Graças a Deus, bom dia gente! Galera, estamos aqui no último domingo do ano, dia 31 de dezembro aqui na casa de vó, né? Isso! Chegamos agora já do sítio, aí tem umas curtinhas pra gente ir lá e viemos aqui agora. Vamos estar fazendo o almoço, um almoçozinho um pouquinho diferente da rotina. Estar com os dois final de semana que a gente tem que mostrar aqui, eu acho, né? Os dois final de semana na correria, final de semana passada, na hora dessa a gente tá com a família, a gente ia lá pra o seu cício, lá pra linho aí comer um peixe. E hoje viemos pra cá, no dia último dia do ano, o pessoal aqui não vai fazer ceia, essas coisas não é amor, aí a gente resolve fazer um almoço, né? O povo daqui de casa já dorme muito ceia, gente, principalmente vó e vô. Minha tia não pode ninguém mais desenrolar pra essas coisas, digamos assim, né? Vai estar com o gêniozinho dela em Palmeira e assim, destruiu esse ano, não vai dar. Enfim, vamos ficar por aqui hoje em dia, vamos almoçar aqui e anoite a gente vai lá pra Vânia, vai deixar uma gente, né? Vai se lembra. A gente tem que fazer uma ceia lá, né? Vânia e Bartão, aquela barra vai ser, se eu não me engano, né? Joéva também. Joéva, todo mundo lá, o pessoal lá da família deles, a gente sempre tá junto lá, se for todo mundo junto aí, chamaram a gente pra ir pra lá também. A gente vai só a noite, isso. Mas hoje vamos fazer aqui um almoço diferente, fazendo aqui a abertura do vídeo. Um pouquinho eu vou cair por causa da alergia, tá aí o Yano pensando bem a gente tá alergia. É no antelégico direto, mas é isso, né? Isso aí. Se bora, acompanha aí, deixa o joinha e vamos pro vídeo. Aqui já temos a carne quase cozinhada já, mãe. Nem água dela ainda. Quem tá cheirando? É só a gordura e a água dela? É, sem peso, né? Esse fogo de café é bom por isso, né? Porque ela vai cozinhando... Bem devagarzinho, chega aqui Lu, sem água, sem nada ainda. E a panela é como sempre preta, né? Engardida. Dá pra você ver na panela de mãe. Vê o telhado todinho, ó. Esse daqui é o arroz, eu já sei arrozinho branco. Já tá bom de escorrer já? Tá bom de escorrer já, eu acho. E a água vai pros porcos. Aqui no foguinho de lenha, tem o feijão já, ó. Tá tudo vapor ali. Mamãe tá aqui. Vovó tá ali também. Vovó tá ali na cabeça. Manda a fumaça, né? Pra não ficar fedendo. Não afeta a fumaça. É, assim, tem que ficar uma velha cheirosa, né? É, é o jeito. Não pode feder. Porque um velho fedor é o tempo. Não pode. Essa coisa é linda. Pois é isso, daqui a pouco a gente volta aí com o vídeo, né? Ó, gente, como o calor tá muito grande, Lu vai fazer um mousse aqui, né, amor? É sim, gente. Eu tô aqui, ó, com o maracujá. Três. E mãe gosta demais. Eu também tô bom. É. Ah, mãe, eu vou chegar aqui, ó. Cadê? Tem que começar a abrir dois creme de leite, que eu gosto de colocar dois. Pra não ficar doce demais, né? Pra não ficar doce demais. Isso. Mãe também, ela já vai começar a fazer uma maionese também. A cenoura, né? Fala um pouquinho mais alto, mãe. A cenoura e as batacinhas, né? Isso. O pessoal fica dizendo, vocês falam muito baixo, porque é tipo, a gente tá conversando aqui, né? A gente nem se lembra que tá filmando. Olha a mãe, deixa aqui. Ó. Olha que maravilha. Esse aqui tem muita culpa. O meio tem mais vezes que esse, né? Esse grandão. É. Aí fazer uma carne de panela, uma carne guisada no caso, uma farofinha de cenoura também. Fazer, né, mãe? É. Salada, uma maionese, um mousse. Pra sobremesa, né? É, pra sobremesa depois. Coisinha assim, né? Sim. Sempre, mas que a gente gosta, tá? A gente gosta, né? Isso aí. A gente até pensou em fazer uma lasanha, mas os outros não gostam aqui de casa, né? Aí pra comer só eu, vó e... Ô, só eu, Lu e mãe. É. Ó, isso aqui já vem mais pouco. Tá vendo? Aí tinha que fazer tudo também pros outros. É. É. Dois tipos de comida, né? A fofa de peixão, né? É isso? Que fosse a família toda? É. Eu tava dizendo, quem é mais estimado pra essas coisas é a tia, mas a tia não pode vir, né? É isso. Tá com os bebezinhos dela lá ainda, eu fiquei... Não tem nenhum ano ainda. Aí tá muito quente, ela não gosta de sair assim com eles, não. Ah, hein? Porque eles têm horário aí de banho deles, de dormir e tudo. Ah, tá acostumado, né? É, acostumado na casinha deles lá, né? Certo que aqui tem tudo também, graças a Deus, mas o negócio é que é a rotina deles já. Eles vão estranhar, né? Que eles só vêm de casa com eles. É. Só saem uma vez pra ir no médico, na pediatra e pronto e volta. É. Pois é isso aí, gente. Vamos. Quer dizer, eles vão terminar aí. Terminar. Eu vou lá em cima comprar umas coisas e daqui a pouco a gente volta aí. A farofa vai ficar comigo. Ficou pra fazer a farofa. A farofa vai ficar com você, né? Mãe bateu papo no que eu fiz esses dias e gostou, foi? Foi muito bom. Foi até no mutirão lá na casa do Neymar pra mim que tava lá em cima com fome, sem ter o que comer. Mas espera aí. Fui lá em cima, comprei uma bandeja de ovo, cozinha de o Dinho. Comprei dois quilos de farinha, fiz a farofa no momento. Um vinagreta e tudo, que é uma delícia. Aquele com churrasco, hein, mãe? Ah. Não tem pra quem não. Eu tava pensando em fazer um casamento, mas a corriga era tão grande que não deu dando tempo, não. Não deu de carreirinha. É. Mas tá bom. Isso aí, daqui a pouco a gente volta. Olha, gente, agora a gente vai fazer a salada de maionese, né? É sim, gente. Já fiz o moço, já coloquei no congelador. Daqui a pouquinho vamos mostrar como é que tá, né, amor? Isso. Tu gravasse ele no teu celular? Não. Mas o que? Eu já tenho receita dele aí, né? É, já mostrou todas as vezes, né? Já mostrou o passo a passo, como a gente faz. Aí hoje, pra ser mais rápido, Fui a gente da moto lá em cima. Fui na oficina e disse, não, vai que você grava no seu celular e depois a gente posta. Mas você já vira a receita aí no... A forma de fazer, né? A melhor que tem. Eu cheguei lá dentro de três vezes no mercado. O mercado tá já fechando, né? O mercado tá fechando hoje de meio dia, agora só abre dia... Dia dois, né? Não, acho que sim. Essa feira, né? Isso, só o texto, acho, agora. Aqui, aqui, mexer, né? Isso aí, depois eu tô colocando um coentrozinho por cima, né? É. Mãe tá cortando ali as verduras pra... Pra salada, né? É salada? Não é pra barro e dar uma farofa? Os dois, né? Ah, sim. É porque tá os dois, né? Tudo junto, né? É. O alface já aqui, lavado. Isso aí. O ralinho tá ali, ó. Já vai começar a ralar também agora. A salada, né? Porque enquanto vai fazendo o alho, eu faço a salada. É. É rapidinho demais. Isso vai refogar as coisas. Rápido de vup. Mais alho que isso ou não? Oi? Alho, leva alho, né? Dois, só. Eu tô gostando também. Eu gosto muito de alho. Eu não... Eu vou botando por olho, não diga a quantidade não, sabe? Dá gosto, né? É, é gosto. Cada um faz o que gosta. Se não gostar do alho, não bota. Eu mesmo gosto de alho em tudo. Aí dá gosto em tudo que você botar. É a maionese, né? Misturar bem. A dieta que não se perdoe, hein? Hoje eu já comi um cachorro quente de manhã. Um beijo cachorro quente, né? Dois. Dois? Foi dois hoje. Último dia do ano. Eu já não aguento não, viu? Dia dois eu volto pra academia. Focado, né? Ainda ficou aqui, ó. É butaçuda. Ainda tem um pouquinho. Ficou. Bota logo todo, né? Tá, né? É. Fica um pouquinho. Você sempre se perda aqui. Mãe usa mais. Mãe gosta. Pessoal um pouquinho. Você só gosta assim da maionese, né? Pra comer em lanche, essas coisas. Nem lanche, mas não gosta, né? Não. Ah, sim. Ah, agora é assalado assim, eu gosto. Fala de maionese, né? Hum. Tá bom, gente. Daqui a pouco eu volto mostrando ali a receita da cenoura. Olha aqui, gente. Os preparativos para farofa, né, amor? Isso aí. Diga aí sua receita, como é. Gente, aqui ainda falta o alho. Eu não gosto de colocar ele lá no começo, porque ele fica queimando. Quando ela refoga um pouquinho, coloca o alho, sabe? Dois dentes de alho, uma cebola grande e meio pimentão, né? Aqui já tem duas cenouras raladas também já, ó. Eu não gosto dela muito raladinha mesmo, porque ela fica se manchando. Eu gosto da sapiazinha assim. Deixa ele refogar aqui. Daqui a pouco eu acrescento o alho e o coentro, pra dar aquele cheirinho diferenciado, né? E sabor também, né? Isso. E também vamos usar, ó, colorau e cuminho, que tem baiano que eu posso chamar. Pimenta do reino, né? Isso aí fica uma delícia. Meu Deus, quem come ela, não esquece. Vou estar folgando aqui, daqui a pouco, no caso dos ingredientes, a gente volta pra mostrar mais pra vocês, tá bom? E dá só a cebola e o pimentão. E um fiozinho de olho, né? Isso, é bem boquinho. Ó, gente, agora eu acrescento os dois dentes de alho e o coentro. E o cheiro bom sobe agora. Se você quiser, também coloca tomate, é opcional. Se quiser, só. Caso não queira, como o óleo tá foco aqui, coloca a mão friozinho de óleo. Um cheirinho bom, amor. Pra você? Tá me dando fome já. Cheiro bom sobe agora. Olha, o alho, realmente, ele dá toda a diferença, né amor? Isso, a gente vem agora com o colorau, ó. Pra dar aquela cor. Isso. E a comida sem comer, gente, não vale a pena, não. E agora o outro. Ó, deixa eu a transformação. Deixa eu ficar já mais bonita. Vou colocar um pouquinho a mais, porque eu vou colocar a farinha, né? E tem que dar uma bonita farinha também. Mas a cenoura também vai dar a cor dela, né? Isso. Vou colocar a cenoura aqui dentro e fica extra. Eu tô com a mão limpa, viu? Por isso que eu vou pegar. Já lavou, né? Lavei bem lavada, já ralei a cenoura também. Outra coisa, aqui você também acerta o sal. Se você quiser colocar um pouco de sal, é bom, viu? Pra falar, pra ficar aqui em soça, né? Uhum. Nessa hora aqui também, agora, eu vou colocar duas pimentinhas de cheiro. Pensando, só pra ficar o cheiro dela mesmo, sabe? Uhum. Vou pegar aqui no ar, só pra sentir o... o aroma. Vou ficar aí, vou lá pegar ela. Vai lá. Vai acontecer uma bonita bem forte, isso. Vou dar uma mexidinha aqui pra não pegar. Quem aí gosta também de farofa de cenoura? Porque eu amo isso. Eu amo demais. Quem não gosta, né, amor? Uhum. Isso aí tem um churrasco, né? Ficando aí isso. Ah, demais, irmão. Como tu falou, a gente ia até fazer pro casamento, né? É. Só que a correria foi virando, não deu tempo. Deu tanto tempo. Agora, coloca duas pimentinhas de cheiro. Pra ficar só o cheiro dela. Quando fritar, não cai o cheiro dela. Uhum. Vou secretar aqui. Ligar você. Mas já tá bom. Vamos desligar. Espera se já um pouquinho pra gente misturar com a farinha. Olha, gente. Folgado aqui, ó. E o cheiro, amor? Ah, fude mais, amor. Eu já sujei um pouquinho. Porque se você fosse colocar quente na hora, gente... Ela embola, né, da farinha? Sal, é? É. Corte de água, sabe? Uhum. Vai ser colocado muito farofa, né? Não vou peneirar a farinha, gente. Vai ficar com esses grãozinhos, viu? Isso aqui, gente. Eu já posso comer com mistura. É, sim. Porque o cheiro fica... E o roxo, né? É, cheiro de sabor, no caso. Só o cheiro que ele dá na comida. Daqui a pouco a gente vai, quando é tudo prontinho. Ó, gente. E aqui tá o almoço aqui, hoje. No último dia do ano. Carninha de panela. Bonita, viu? Bem apurada. Bem apurada, só no... Botar-se a agumente um pouquinho, ó. Gostei. Delícia aí. Aqui tá a maionese. A salada aqui, ó. Alface, tomate, cebola. A farofinha. Feijão, arroz, refrigerante. As três marinhas ali. Em São Maria, meu chão. Duas marinhas. Tudo com calor. Duas marinhas. Tá com calor, vó? Não, pô. Tava lá sentado ali, dedeado no cimento. Tá muito quente. Pois é isso aí, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje, né? O almoço aqui em família. Daqui a pouco os outros vêm comer. Que é aqui um come primeiro, outro depois. É, sim, vai, né? O vô tá tomando banho agora ali, ó. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo pra todo mundo. Ai, que nos acompanhe, né? E tudo de bom. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.